Você quer saber o que é a Escola Histórica do Direito? Quer saber quem foi um jurista chamado Savigny? Eu sou a Cintia Brunelli e hoje eu vou falar a respeito dessa importante teoria para que você possa entender o nosso ordenamento jurídico. E se você quer que eu faça mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo, deixe o seu like para eu saber que isso é relevante para você. Vamos falar sobre a Escola Histórica do Direito. Lembra que em um vídeo anterior eu expliquei que na Escola do Direito Natural se acreditava que a lei verdadeira é aquela que se origina da natureza humana? Mais ou menos! Pois bem, a Escola Histórica do Direito se rebelou contra a ideia de que existiria um direito natural, pois para essa escola o direito foi sendo formado de forma gradual pelos costumes de cada sociedade. O direito seria um produto histórico decorrente da consciência coletiva de cada povo e que vai sempre sofrendo mudanças conforme a sociedade evolui. Ele tem a sua origem nos fatos sociais, que seriam os acontecimentos da vida em sociedade e vai se desenvolvendo de forma espontânea e gradativa, mais ou menos como acontece com a linguagem. Assim como a linguagem é formada de forma paulatina, de acordo com as necessidades e usos do povo, e sujeita a transformações progressivas, também é o direito. Ah, agora eu entendi! Cada povo tem práticas que refletem os seus costumes e os seus valores e o direito não poderia ignorar esses fatos. Interessante, não é mesmo? Encaminhe para sua turma no WhatsApp. A Escola Histórica surgiu no final do século XVIII e início do século XIX e teve como maior nome Savigny, que defendia que não existe um direito universal e imutável, pois cada povo, em cada época, tem o seu próprio direito que reflete a sua cultura e os seus costumes. Para Savigny, o direito é um organismo vivo, uma vez que ele vai sempre sendo modificado. E a fonte fundamental do direito é o costume do povo. A grande preocupação dessa escola foi afastar a ideia de que existiria um direito relacionado à natureza do homem e mostrar que a fonte das leis está na vida em sociedade e que, por isso, o direito está sempre em transformação. Legal! Bem louco! Eu vou fazer mais vídeos para falar sobre as escolas do direito, então inscreva-se no canal e fique ligado. Se você ama o direito, escreva EU AMO O DIREITO nos comentários. E se você gostou dessa explicação, conheça o meu e-book Introdução ao Mundo do Direito e aprenda em uma tarde aquilo que os estudantes de direito levam seis meses para saber na universidade. Desejo a você bons estudos para alcançar os seus sonhos. Juntos, vamos muito mais longe! Até o próximo vídeo!